Olá, olá pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Animais de plástico presos na lama Lavando animais de plástico sujos de lama Cavalo! Cavalo! Camelo! Camelo! TIGRE DE BENGALA ZEBRA URSO POLAR GALO ANTILOPE ORIX ANTILOPE ORIX OVELHA OVELHA RAPOSA DO DESERTO LEOPARDO IENA IENA A A A A A A A A A GINNOU Raposa! Orangotango! Antamalaia! Mabeco! Servo! Servo! Gato! Boi! Baleia beluga! Camaleão! Tucano! Pinguim Imperador! Antilu Picudu! Pexugo! Pexugo! Tatu! Tatu! Capivara! Peixe agulhão com vela! Ocapi! Bisão! Urso-panda! Alce! Peixe palhaço! Girafa! Golfinho! Vaca! Javale africano! Javale africano! Tigre dente de sabre! Ah, pois então é isso pessoal! E eu espero que vocês tenham gostado de todos esses animais! Ah, eles são bem legais, não é mesmo? Então, eu vou ficando por aqui! Mas eu espero vocês amanhã, tá bom? É o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau pessoal! Uau! Nossa, um caminhão cheio de dinossauros! Tchau! 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 Tchau!